Tem alunos que, independente da idade, mesmo que já estejam na faculdade, tem uma angústia que sempre os aflige, mesmo que estão cursando um curso superior, que sofrem algum tipo de dificuldade em absorver conteúdos em sala de aula. É aquele tipo de medo também de não armazenar tudo o que estuda. Bom, para nos ajudar a entender direito as diferenças no processo de aprendizagem, é que estou recebendo aqui no estúdio a psicopedagoga Mariana Tobias Reis, a quem eu tenho prazer pela primeira vez, não é, Mariana? De te receber. Obrigada, viu? Obrigada a você, Bricka. Agora, Mariana, a gente sabe que tem uma diferença, né? Porque tem gente que tem realmente um déficit no aprendizado e que tem apenas um receio mesmo ou uma dificuldade de absorver conteúdos. Como é que a gente pode discernir um distúrbio, ou seja, um déficit, um transtorno, de fato de uma dificuldade? Bom, na verdade é assim, Bricka. Quando a gente avalia, quando eles buscam a clínica, uma psicopedagoga, para entender o porquê que o desempenho acadêmico não está indo bem, a gente tenta, faz uma avaliação para entender se ele não tem um transtorno de aprendizagem, comum, um déficit de atenção, né? Mas também nós definimos estratégias para que esse desempenho acadêmico possa ser melhorado. Porque, às vezes, eles vêm com dificuldade desde o ensino médio. Quando chegam na faculdade, que o nível de exigência é muito maior, então, aqui eles chegam a um limite que realmente eles não dão conta. E um outro ponto importante é que, quando eles estão no ensino médio, o ensino é de uma forma que, avaliados com provas, na faculdade eles têm uma liberdade maior para estudar, que pressupõe uma maturidade maior. Mas nem sempre todos conseguem lidar com essa liberdade, se organizar e planejar o tempo para o estudo. Olha só. Então, se organização, essa questão do tempo, é imprescindível para melhor absorção, melhor aprendizagem? Na verdade, o processo de aprendizagem, ele passa por três etapas, assim, sucintamente. Uma etapa que é a aquisição, que é o momento em que ele está recebendo todo o conhecimento, seja na sala de aula, seja em casa, quando ele está estudando. Então, exige atenção, exige estudar em um lugar mais adequado, sem estar com o celular do lado, sem estar ouvindo música. Então, exige algumas posturas, realmente, para que essa aquisição seja efetiva. A partir do momento em que a informação é adquirida, passa para uma etapa que é a consolidação. Que é quando a gente liga com todos os conhecimentos que a gente já tinha e faz o link, faz com que esse aprendizado tenha sentido. Para que depois a gente possa evocar no momento da prova, que é o momento em que eu preciso ter tudo pronto para realmente usar. Senão, acontece o branco. E aí a prova passa a ser uma angústia muito grande. É verdade. Agora, para quem principalmente está no meio acadêmico, já começa paralelo à vida acadêmica, a se preparar muitas vezes para concursos públicos. E essa rotina exaustiva de estudos precisa de fato de disciplina na hora de estudar. Não é, Mariana? Muita. Então, muitas vezes eu oriento os meus alunos, faça uma tabela, uma tabela descritiva, tenta combinar com você mesmo os horários para que você possa estudar. E cumprir. Cada um tem um limite de que consegue ficar realmente sentado estudando. Então, isso é muito individual. Tem alunos que conseguem ficar duas horas estudando com produtividade. Outros não. Precisam dar uma pausa. Estudo uma hora e meia. Dá uma pausa mais uma hora e meia. O que é recomendável para quem está no meio acadêmico? Quantas horas de estudo? Olha, na verdade, depende muito do curso. Porque tem curso que tem uma carga horária integral. Então, tem uma disponibilidade de horários maior. Então, a gente, assim, eu costumo não dizer o tempo ideal, mas eu costumo dizer um estudo sistemático e diário. E não só aquele estudo maçante na véspera da prova, em que passa a noite acordado. Porque o sono também é importante para que o aprendizado aconteça. É no sono, é no momento de sono, em que tudo aquilo que você passou durante o dia, ele é filtrado. E fica tudo o que é mais importante. Então, precisa dormir para ir bem na prova. Precisa dormir para consolidar todas as memórias. Bom, a gente já tem aí perguntas dos telespectadores que estão nos acompanhando. Boa tarde, meu nome é Regina. Eu falo do conjunto Jardim Novo Tóquio. Sabemos que algumas pessoas têm mais facilidade com matérias práticas e encontram maior dificuldade nas teóricas. Existe algum estudo que explique isso, Mariana? Olha, isso é muito individual. O importante é que a prática seja ligada com a teoria. Porque, dessa forma, o conteúdo que você aprende faz muito mais sentido. Entendeu? Então, eu consigo evocar esse conteúdo de uma forma mais satisfatória. Então, assim, tem pessoas que têm um tipo de memorização muito mais visual. Então, a prática realmente favorece mais na hora da prova. A questão é, vamos lá, se tem dificuldade na teoria, então vamos contextualizar isso com a prática, que o aprendizado com certeza vai ser melhor. Outra perguntinha surgindo na nossa tela interativa aqui do tablet. Me chamo Márcia. Ela é do Jardim Califórnia. É possível que alunos que enfrentam problemas familiares apresentem dificuldades no aprendizado? É muito comum, Drica. Por quê? Porque o emocional, ele interfere muito na aprendizagem. Então, aquela etapa que eu disse lá da aquisição, ela também envolve a atenção, ela envolve disponibilidade emocional para aprender. Então, é como a gente, né? Se a gente está com um problema, algo que angustia, então, todo o desempenho nosso no dia, seja no trabalho, nas atividades diárias, acabam realmente ficando comprometidas também. Outra pergunta, eu gostaria de agradecer antes de mais nada, né? Olha, já tem gente enviando mensagens aqui pelo nosso WhatsApp para participar do sorteio que eu disse ainda há pouco, do Dia de Transformação, viu? Obrigada a você, telespectadora de Pai Sandu, né? E que nos enviou a Helenice. Obrigada, Helenice, que está acompanhando o programa, viu? Já está participando aí da nossa promoção do Dia de Transformação, tá, Helenice? Bom, aqui nós temos uma outra pergunta, que é do Miguel, do Jardim Aclimação. As escolas estão preparadas, Mariana? Ele pergunta para ajudar os estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem e assim evitar o fracasso escolar? Olha, é interessante, Drica, a resposta dessa pergunta, porque a escola, muitas escolas estão muito dispostas a ajudar realmente. mas às vezes o pai precisa buscar uma ajuda fora para poder realmente fazer essa triagem, fazer esse diagnóstico, até para a profissional orientar a escola do que deve ser feito, né? E aí tentar entender essa dificuldade e ver se a escola está à disposição para ajudar. Algumas a gente vê que sim, que estão bem abertas, e outras estão num processo. Isso tudo é muito novo, né, reconhecer que o aluno precisa de adaptações, de adequações. Então, é da gente, do pai que tem o filho com dificuldade, do profissional que acompanha esse aluno, realmente de estar buscando essas adequações, né, mesmo porque é um direito. Outra pergunta na tela. Olá, eu sou Maria Tereza, do Jardim Novo Horizonte. Eu tenho um filho de quatro anos. E a minha pergunta é, os professores da educação básica têm condições de diagnosticar problemas de aprendizagem? Olha, na verdade, o diagnóstico não é feito na escola. O diagnóstico é feito clínico, né? Então, muitas vezes, por uma equipe multiprofissional. Então, precisa, às vezes, do neurologista, do psicopedagogo, do fonoaudiólogo, do neuropsicólogo, para que realmente um diagnóstico para essa criança seja fechado. Claro que a escola, como passa muito mais tempo com o aluno, tem condições de fazer uma observação e fornecer subsídios para que essa equipe faça o diagnóstico. Interessante. Agora, eu tenho uma outra pergunta aqui, dos nossos colaboradores aqui da TV Unice Azumar, que são, em maior número aqui, são acadêmicos, aqui da instituição. Quais são as principais queixas e dificuldades no meio acadêmico, Mariana? Olha, a principal dificuldade, quando eles buscam a clínica, é o quê? Olha, minhas notas estão muito baixas, eu não consigo memorizar o conteúdo. Então, assim, aí as estratégias iniciais são realmente, vamos partir de uma organização diferente. Às vezes, eles entram no meio acadêmico e esquecem do caderno. Caderno é importante utilizar. É verdade. Então, o caderno, o registro das dúvidas no momento da aula. Então, são estratégias que nós vamos utilizando para minimizar essas queixas. Então, a queixa principal é o quê? O que incomoda o aluno, o acadêmico, são as notas. Então, essa é a principal. Agora, temos uma outra pergunta aqui. O que fazer quando o estudante apresenta dificuldades de relacionamento e adaptação em sala? Olha, aí nós vamos precisar buscar algumas vezes a ajuda da psicóloga para entender se essas dificuldades estão focadas no próprio sujeito. Eu acho que isso diz respeito, essa pergunta diz respeito principalmente a quem está ingressando. É, sim, sim. Talvez aí tenha caído de paraquedas no curso, entrou, fez vestibular, entrou, passou, mas não era exatamente, não criou aquela identificação com o curso. Sim, até o vínculo com o curso. Eu falo que essa dificuldade de se relacionar, ela pode vir mesmo por essa insatisfação com o que está fazendo. Só que eles esquecem, acabam realmente não tomando tanta consciência, pedrica, que quando se entra no primeiro ano de uma graduação, você ainda não está focado para a profissão em si. Então, você não tem disciplinas tão específicas da profissão. E alguns desanimam. Então, a evasão dos alunos do primeiro para o segundo ano acaba sendo... É grande. É grande. Para a gente finalizar, decoreba funciona, Mariana? Olha, decoreba funciona às vezes na hora da prova, mas não realça um aprendizado. De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Às vezes, na prova, você repetiu, repetiu. Se estiver perguntando exatamente daquele jeito, pode até ser que dê certo, mas não é o que a gente precisa para uma formação profissional, né? Que é o aprender, é o estar pronto para a vida, né? Repassar o conteúdo assim que chega em casa da aula. Sim, sim. É uma boa dica, né? É uma dica essencial, né? Vamos repassar o conteúdo, vamos organizar os materiais, estudar, esquecer um pouquinho, né? O celular, essa geração muito touch. Então, vamos que isso dá certo, né? O sucesso. Mariana Tobias Reis, ela que é psicopedagoga, hoje aqui com a gente, superobrigada. É um prazer te receber, viu? Volte sempre, né? Obrigada, obrigada. Já estendo, melhor dizendo, o convite para que você esteja com a gente numa próxima oportunidade aí para falarmos ainda mais desse assunto que interessa a todos que são do meio acadêmico, né? De um modo geral, né? Crianças, adultos, apesar de que as crianças sempre levam vantagem, né? Sobre a gente nesse sentido, né, Mariana? Sim, com certeza, com certeza. E olha... Obrigada pelo convite, Drica. A gente te espera para uma próxima, viu? Para você compartilhar mais conhecimento e experiências, né? Que você tem aí no consultório, viu? Superobrigada mais uma vez.